Observem, senhoras e senhores, como ficaram lindos os pés de Afonso Machado. Observem, olha as unhas brilhando. Mas que coisa maravilhosa, meu pai. Não, agora, periodicamente, nós estaremos aqui na Dona Régio fazendo as unhas dos pés e das mãos também. Valeu, Deus. Valeu, Jesus. Valeu, Dona Régio. A senhora é uma milagrosa. Tchau, tchau.